Era meia-noite e a cabrinha artista estava exausta de tanto pintar. Dizia a si mesma, só as minhas pinturas podem me animar neste tempo chuvoso. Alguém bateu na porta quando ela ia se deitar. Quem será essa hora nessa chuva? Olá, eu lamento incomodá-la a esta hora. Algum problema, senhor policial? Eu vi uma coisa. O que o senhor viu? Eu não sei o que era, mas era muito estranho. E o que eu posso fazer pelo senhor? Faria um desenho dele se eu dissesse como ele é. Assim eu posso mostrar para todos aqui na região. Por favor, sente-se. Eu vou pegar lápis e papel. O policial sentou-se, mas seu coração estava acelerado de tanta ansiedade. Pronto, já cheguei. Pode me contar tudo? Tinha dois metros de altura. Não, 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 não. Três metros. Mas o tronco era pequeno e as pernas muito, muito longas. Você mencionou o tronco. Que tamanho era o tronco? O tronco era do tamanho do seu corpo inteiro. Do tamanho do meu corpo? Hum, hum. Tinha uma cauda muito comprida. A cabeça era enorme em relação ao corpo. Não tinha olhos nem nariz no rosto. Era muito estranho mesmo. Senhor, eu nunca vi nem ouvi nada parecido. Nunca li ouvi pela internet. Tem certeza que o senhor não estava sonhando? Sim, sim. Sim, sim. Eu tenho certeza. Um braço era curto e o outro era muito longo e tinha pelo menos uns 20 dedos. É uma criatura bem estranha. Me dá até calafrios de medo. Eu tenho certeza de que outra pessoa também viu ele. Eu vou fazer cópias desse desenho e colocá-los em outros lugares. Aposto que outra pessoa também viu ele. Eu espero que ninguém tenha visto essa coisa. Mas boa sorte, então. O desenho da artista estava pronto. O desenho ficou sem forma e um pouco assustador. Era muito feio e bastante estranho. Se isso é tudo que o senhor quer que eu desenhe, ficou pronto. Nossa, que talento às suas mãos. Meus parabéns. Ficou exatamente igual ao que eu vi. Eu já estou indo embora. Muito obrigado. Vai ajudar muito. Com certeza iremos encontrá-lo. Depois que o policial foi embora, a artista não conseguia dormir. Não parava de pensar no desenho. Que desenho mais estranho. Estou tremendo como uma folha. Mas tenho certeza que tem uma explicação para isso. De manhã, a artista ainda pensava no desenho. Ela saiu de casa e viu que as cópias do desenho dela... Foram colocadas em árvores da fazenda. Ela pegou uma e perguntou a todos que passavam se tinham visto aquela criatura. Ela foi uma��a. Tira de casa. Ela foi uma coisa que eu falei antes. Eu estou teigindo. Ela é uma coisa que eu tenho. Ela foi uma coisa que eu tenho. Ela foi uma coisa que eu tenho. Oh! É você, artista. Desculpa. Eu não queria te assustar. Foi mal. Sem problemas. Eu mostrei o desenho para todos, mas ninguém nunca viu essa criatura. Você ainda tem certeza de que viu? Tenho certeza. Venha. Vou te mostrar exatamente onde eu vi. O policial levou o artista até o celeiro. Foi aqui que eu vi. Mas eu também estive aqui e não vi nada. Olha! Tá tudo espalhado no chão. Aquela coisa bagunçou tudo e tinha uma lata de tinta ali. E agora sumiu. Uma lata de tinta? Quando o policial mencionou uma lata de tinta, a artista olhou em volta e logo entendeu o que havia acontecido. Então a fera tinha pernas muito longas. O policial olhou para a artista um tanto confuso, tentando entender o que ela estava fazendo. Sim! Sim! Pernas muito longas! Então a artista amarrou a corda pendurada na parede e na cintura. E uma cauda bem comprida. Sim! Sim! Tem uma cauda muito longa. O que mais tinha? Opa! Espera aí! Você tá dizendo que o monstro era você? Hum... Mas e o braço comprido e os vinte dedos? Eu não consegui alcançar a lata, então usei o esfregão para pegar. Ah! Ah! Não, não. Mas não tinha olhos, nem boca e nem nariz, sabe? E fazia sons estranhos. A artista pegou o balde da prateleira e colocou na cabeça. Um balde? Ele caiu na minha cabeça. Naquele exato momento, um relâmpago surgiu no céu. E a luz invadiu a sala onde o policial estava. Agora eu entendi. Eu tava com medo de você e te procurando desde a noite passada. Eu nem imaginava que estava desenhando a mim mesma como um monstro assustador na noite passada. Ainda bem que eu achei você agora. Senão teria ficado procurando essa criatura estranha por dias. Ou talvez por meses, quem sabe? Eu nunca achei que fosse uma criatura tão assustadora. Eu nunca achei que fosse uma criatura tão assustadora. Eu nunca achei que fosse uma criatura tão assustadora. Eu nunca achei que fosse uma criatura tão assustadora. Eu nunca achei que fosse uma criatura tão assustadora. Eu nunca achei que fosse uma criatura tão assustadora. Eu nunca achei que fosse uma criatura tão assustadora. Eu nunca achei que fosse uma criatura tão assustadora. Eu nunca achei que fosse uma criatura tão assustadora. Eu nunca achei que fosse uma criatura tão assustadora. Eu nunca achei que fosse uma criatura tão assustadora. Eu nunca achei que fosse uma criatura tão assustadora. Eu nunca achei que fosse uma criatura tão assustadora.